Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG aqui no Agora Joga-se. Eu sou o Pokiri e se você ainda não é inscrito no canal, jovem, se inscreve aí embaixo. E se você é inscrito e ainda não clicou no sininho, clica no sininho pra receber notificações sempre que sai vídeo novo por aqui. Galera, e hoje nós vamos continuar abrindo a nossa box digital de Cerco do Vapor. Já vai mandando aquela energia marota aí pra gente dar aquela sorte e tirar alguma coisa bacana aqui, galera. Eu queria mais um Volcânio. A gente tem dois normal e tem um Full Art. Eu queria mais um Volcânio X. Mande suas energias aí então e vamos abrir esse negócio aqui. Agora começando 18 boosters. Nos outros aqui a gente vai abrindo depois, galera. Tem muita coisa por aqui, ainda vamos começar. Já vai mandando aquela energia marota então. Que é sem relation, rapaz. Já vamos abrir esse negócio. Temos aqui um Pawniard. Temos um Drifflum. Temos um Sidote. Um Marip. Um Clink. 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 Temos aqui uns Willows. Temos o Menino Ninja. Ninja Boy. Temos o Drifblim. Aqui com a da misteriosa e maldição explosiva. E é três. Vem Turbo. Hashtag Vem Turbo. Já na primeira carta. Vamos lá. Temos aqui um Gastrodon. Olha aí o Gastrodon com o tiro grudento e o pulso d'água. E essa aqui? O que que veio aqui? Mande sua energia. Olha só. Uh, veio um Cloud Teaser com habilidade Mega Impulso. Uma vez durante sua vez de jogar. Antes de atacar, você pode ligar o card de energia especial da sua mão a um dos seus pokémons de Mega Evolução. E tem um Martelo Caranguejo também que causa 60 de dano. Olha aí. Vamos para o próximo. Olha aí. Já começamos com o Monkey Pony. Tá Xelos. Olha o Xelos aí. Tangela. Temos Krogang. Temos Pershan. Um dado ganancioso que a gente já leu nos outros vídeos por aqui. Temos o Moferno. Olha aí o Moferno bonitinho. Vai lá, galera. Hashtag Vem Turbo. É nóis. É 3, 2, 1. Uh, temos um Shiptry Dual Type aqui do tipo Grama e do tipo Dark. Ele tem o Vento Enfeitiçado que causa 40. Até o final da próxima vez de jogar do seu oponente, nenhum card de estádio ou de ferramenta pokémon em jogo terá efeito. Olha só. E tem o Extra Sensorial que causa 60. Se você tiver o mesmo número de cartas em sua mão que o seu oponente, esse ataque causa 60 de danos adicionais. E vamos lá, então. Onde é sua energia? É 3, é 2, é 1. Olha aí, galera. O Stilex. A gente tem Mega Stilex. Eu tenho 2. E eu não tinha Stilex, galera. Sensacional. Já vai começar a formar um deck aqui pra gente. Temos o Limite Selvagem. Você pode causar 50 de danos adicionais. Se fizer isso, esse pokémon causará 20 de danos a ele mesmo. Nossa senhora. É monstrão demais, galera. E tem o Calda de Ferro que causa 100 de danos. Joga uma moeda até sair coroa. E esse ataque causa 100 de danos vezes o número de caras. Olha só que bacana. É muitas energias, mas a gente dá o jeito de acelerar isso daqui. Não tem problema não. A gente faz acontecer. Gostei demais, galera. Desse Stilex aqui vai combinar com o nosso Mega Stilex. Mas ainda quero um Volcanionzinho aqui. Vamos lá. Mande sua energia. Vamos ver o que vai sair aqui. Temos um Pauliard, temos um Joutique, um Fungus, um Littileo. Temos um Hufflet, uma carta apoiador do Pokémon Ranger. Temos aqui o Flatinder, Fluffy, um Nuzleaf, bonitão. Olha só esse Nuzleaf aqui todo brilhoso. E a 3, 7, 2, 1. Ah, moleque! Full Art! Do jeito que a gente queria, galera! Sensacional, rapaz! Olha ele aí. Agora nós temos dois Full Art e dois do tipo normal lá. Volcanion X, lindão, com a habilidade Vaporizar. Uma vez durante sua vez de jogar, você pode descartar um card de energia do tipo Fogo da sua mão. Se fizer isso, durante esta vez de jogar, os ataques dos Pokémons do tipo Fogo básicos causarão 30 de danos adicionais ao Pokémon ativo do seu oponente e o calor vulcânico. Este Pokémon não poderá atacar durante sua próxima vez de jogar. Galera, sensacional! Tô feliz demais porque eu queria mais um Volcanion X e ainda veio o Full Art. Ah, rapaz! Já tá épico demais! Essa segunda parte aqui, galera! Já tá tentando ir faltando voz. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Temos um Marill, temos um Snissil, um Niyama, temos um Marip, um Flatlin, um Rapidash, Pokémon Ranger. Temos aqui em Nidorino também, um Hufflet bonitão. Olha, todo brilhoso aqui. E é 3, é 2, é 1! 3 X, 3 Booster. Foi 3 Booster? Não sei, mas foi... Cara, tem X! Tá chovendo X, galera! Tá chovendo X nesse negócio aqui! Gardevoir X! Olha aí, Full Art, galera! Já tem algumas Gardevoir ali com explosão conectada. Seja o Pokémon ativo e o Pokémon ativo do seu oponente. Tiverem a mesma quantidade de energia ligada a eles, este ataque causará 70 de danos adicionais. E também tem o Lâmina Luminosa, que causa 120. Descarte uma energia ligada a este Pokémon. Galera, já gostei! Carta linda demais! Linda demais! Vamos lá! A gente abriu 4 e tiramos 3 X. Olha só! Tá chovendo X, galera! Tá chovendo X! Temos aqui Nidoran, um Fungu, um Oshawott, Tangela, Temos Paulyard, Zuzuz, outro dado ganancioso, mais um Drip Bling, outro Tangela e a 3 é de 2 e a 1! Uh! Temos um Among Us! Among Us! Sei lá como é que fala Among Us! Com Sporo Louco! Sporo Louco, Felipe! O Pokémon Ativo do seu oponente agora está confuso e envenenado e o Reação Estranha. Se o Pokémon Ativo do seu oponente estiver confuso, ele será paralisado. Olha aí que bacana! Vamos para o próximo! Tá lindo demais! Aqui, galera! Tá muito lindo! Olha aí! Começamos com um Deino, um Lichileo, Ropip, temos Miao, um Lichwick, temos um Bendenonishá, um Skiplum, temos um Fossil Garra de Anorith, temos aqui Ponytar, toda bonita, olha só essa Ponytar, 3, 2, 1, um Cobalion, muito bacana, já temos 3, previne todos os danos causados a este Pokémon por ataque de Pokémon básico durante a próxima vez de jogar do seu oponente, este Pokémon não poderá usar prevenção durante a próxima vez de jogar. E o Raio de Vingança, este ataque causa 30 de danos adicionais para cada card de prêmio conquistado por seu oponente, muito bacana, sensacional, vamos seguir em frente, caminhando e cantando e seguindo a canção, galera, sim, nós temos aqui Shellos, temos Monkey, temos Deino, um Aepon, temos o Larvesta, temos aqui Dado Ganancioso, Monferno, Sheldon, hashtag Venturgo, vai lá, está muito, nossa senhora, gente do céu, olha isso, galera, temos 3 Hydreigon agora, temos Hydreigon para vender, para jogar fora, mas um monte de coisa, explosão de calamidade, 150 de dano, descarte 3 energias ligadas a este Pokémon, este ataque causa 50 de danos a 2 Pokémon do banco do seu oponente, ele bebe, é um beberrão, é tipo um V8 assim, entendeu, bebe energia pra caramba, mas também dá pro gasto, e vamos lá então, 3, é 2, é 1, mais um Volcanion X, galera, olha aí galera, por que que isso aqui tá diferente, por que que a Tavacate só tem um, é outro Full Art, galera, meu Deus do céu, galera, é lindo demais, temos aqui outro Volcanion X, velho, é o melhor, é o melhor, é o melhor, é o melhor, velho, tô próximo, vamos próximo galera, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, ainda falta 10, falta 10 moleque, aqui temos aqui Marip, Krokang, temos Litwink, Meow, Hopip, Skiplum, Skiplum Felipe, Flatinder, tô cansado, Azumarill Dual Type, olha aí, temos aqui, o Yama, todo bonitão, e a 3, é 2, é 1, temos um Avalang, com mastigada, joga uma moeda, se sai cara, descarte uma energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente, e o Derretendo Banquiza, descarte 3 cards de cima do seu baralho, para cada card de energia do tipo água, descartado dessa forma, descarte os 3 cards de cima do baralho do seu oponente, sensacional, vamos pro próximo, vamos pro próximo, tã 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 tã, temos aqui o Xellos, bonitão, Xellos, temos o Monkey, temos o Krokang, temos o Klink, temos Tangela, Raulucha, temos, eipo, eibipom, temos uma Rapidash, hashtag Venturbo, uh, temos uns Arnas galera, muito massa, esses Arnas eu já tenho, mas nunca é demais, temos aqui, Geomancia, ou Geomancia, como você quiser, escolha os dois, escolha dois dos seus Pokémon, escolha dois dos seus Pokémon no banco, para cada um desses Pokémon, procure em seu baralho, um card de energia do tipo fada, liga este Pokémon, e seguindo em baralho, seus cards, e ainda é bonitão, ó, ó, e temos aqui, o Lança Arco-Íris, causa 100 de dano, e descarte uma energia, ligada a este Pokémon, e é 3, é 2, é 1, temos um Iamega, com o Visão Sônica, habilidade, se você tiver exatamente, 4 cards em sua mão, ignore todas as energias, no custo de ataque, de cada ataque, deste Pokémon, como assim? Olha só, se o Pokémon ativo do seu oponente, possuir, um card de ferramenta, Pokémon ligado a ele, já está causando 70 adicionais, além dos 50, que o ataque explosivo, já causa rapaz, é muito dano, é muito dano, e vamos indo, caminhando e cantando, seguindo a canção, é o Unbox, cara, melhor Unbox, hashtag melhor Unbox, galera, é o melhor Unbox, Nidoran, temos aqui, Cloucher, Cloucher, temos aqui, Skip Plum, temos um Flat Inder, temos outro Azumaril, Dual Type, é 3, é 2, é um hashtag, vem turbo, olha o Volcanionzinho, normal aí, nosso Baby Volcanion, só que esse aqui, todo bonitinho, galera, vamos inventar um deck de Volcanion, aí nesse random nosso aí, chorar o que suco, aquecedor potente, escolha os dois dos seus pokémons no banco, ligue um card de energia, sua Felix Card, a cada um daqueles pokémons, e o Artilharia de Vapor, que causa 100, se você tiver um Volcanion no banco, você causa 130, se você tiver outro Volcanion, serve também, funciona, é 3, é 2, é 1, temos mais um Cobalhão, galera, 4, galera, tá fera demais, velho, tá fera demais, galera, eu acho que essa coleção, não sei, pode tanto, minha opinião, humilde opinião, eu posso estar errado totalmente, mas é a melhor coleção, na minha opinião, até hoje, do tempo que eu tô jogando, de que eu abri aqui, foi a coleção que eu mais gostei, não é a melhor, é a que eu mais gostei, beleza? Temos aqui um Driflum, temos o Larvesta, Pawniard, um Clink, temos um Sidote, Skiplum, temos um Flatinder, nossa, já veio exatamente nessa ordem, essas cartas, temos outras, uma aí, o Dual Type, esse aí, esse é bonitinho, amarelo, ele é shinezinho, lá, temos aqui um Nidoran, e é 3, é 2, é 1, temos um Bastiodon, olha só, rapaz, com contra-ataque de cabeça, durante a próxima vez de jogar, do seu oponente, se este Pokémon for danificado, por um ataque, mesmo que este Pokémon for nocauteado, coloque dois contadores de dano, no Pokémon atacante, equivalente aos danos causados, a este Pokémon, e o Forte Fúria, galera, olha só, ele causa 100 de dano, este ataque causa 10 de danos adicionais, para cada Pokémon no banco, que já possui contadores de dano, é um bichinho meio tretudo aqui, rapaz, o negócio aqui é forte, o negócio aqui não é fraco não, olha aí, começamos com Nosepass, estamos aqui Nosepass, Chinchar, Lichuiki, olha o Furikaku, galera, quem está acompanhando a série de Platinum, aí sabe do Furikaku, temos Pony, está aqui, temos Deno, Menino, Nisha, Rapidash, Pershan, Sidote, bonitão, é 3, é 2, é 1, cara, o que dizer desse unboxing, velho, vocês estão contando quantas X galera veio, eu já perdi as contas galera, de quantas X veio desse negócio aqui, mais um Steelix X, eu falei que eu não tinha nenhum, e eu tinha sim, agora nós temos 4 Steelix X, com mais os Mega Steelix que a gente tem, nós vamos fazer um deck desse trem aqui, beberrão, vai ser o deck do galão, é, beberrão pra caramba, o deck V8, vai ser o V8 esse aqui, ele tem o limite selvagem, você pode causar 50 de dano adicionar, se fizer esse Pokémon, causar 20 de dano dele mesmo, e o cauda de ferro, que eu já li também, joga mais até sair coroa, já tá, causa 100 de dano, vezes o número de caras, é muito monstro galera, nossa senhora, é o, véi, é o melhor unboxing desse canal, da história deste canal, o melhor unboxing da história deste canal galera, temos Ponyard, Fonita, Osho Watch, temos Dungela, Hufflet, Cargo Especial, Sheldon, temos aqui o Flatinder, um day no bonitão, e a 3 é 2 é 1, temos um Propobest, com o Ricochete do Retrocesso, rapaz, olha aí, seu oponente troca o Pokémon ativo, por um dos Pokémons no banco, e o Tumba de Rochas, o Pokémon defensor, não poderá recuar, durante a próxima vez de jogar, do seu oponente, vamos lá, tem 5 aí galera, tem 5 ainda, é muita emoção, é muita coisa galera, quanta carta boa veio aqui, temos um Hufflet, Larvesta, Celos, temos Drifloom, Maril, um Clef, que é aquele poderoso, com habilidade gigantesca, que a gente já leu no outro episódio, temos aqui um Dewut, Dewatch, temos o Elo, espiritual de Garte, Reforar, olha aí, é 3, é do 1, hashtag, vem turbo, temos outro Propobas aqui, esse bonitão, ó, vocês viram, e é 3, é 2, é 1 galera, temos outro Shiftry, Dualtype aqui, que a gente já leu também, vamos para a próxima carta, ai meu Deus, que alegria, que alegria galera, é muita coisa massa, temos aqui, Snissil, temos o Mantine, temos o Mantine, um Hopip, um Clouch, o Flatling, temos o Lampente, temos outro Clef, que com habilidade, uma Pokelina, cativante, e é 3, é 2, é um hashtag, vem turbo, um Primeape, bonitão, com arrogância, e o lançamento, e vigoroso, Felipe, é 3, é 2, é 1, um Pyroar, galera, sensacional, com ataque de chamas, procurem seu baralho, um card de energia, do tipo fogo, ligue este Pokémon, em seguida, embaralhe os seus cards, e ele tem um Incinerar, antes de causar danos, escape todos os cards, de ferramenta, ligados ao Pokémon, ativo do seu oponente, olha só, olha só, está muito bom, galera, hashtag melhor unboxing, esse é o melhor unboxing, é o melhor unboxing, galera, temos aqui, Flatling, Sidot, Cloucher, Yama, eipon, temos aqui, Tungrowth, temos, Raulucha, Lampente, hashtag, venturbo 321, com Volcarona, Dual Type, Grama e Fogo, com escamas brilhantes, e é todo brilhoso, ó, joga uma moeda, se sair caro, o Pokémon ativo do seu oponente, ficará confuso, sair coroa, o Pokémon ativo do seu oponente, ficará paralisado, e o poder do furacão, descarte toda a energia ligada, a este Pokémon, e a 3, e a 2, e a 1, um Spirit Tomb, com ataque pesadelo, o Pokémon ativo do seu oponente, agora está adormecido, e o jogar com dano, mova tantos contadores de danos, nos Pokémon do banco do seu oponente, quando desejar, para qualquer outro Pokémon, do seu oponente, do jeito que desejar, vamos lá galera, esse é o antepenúltimo, começamos com, Oxawatch, Pawniard, Hufflet, Krogang, temos Tangela, temos Azumarill, temos Menino Ninja, temos aqui o Skiplum, e a 3, 2 é um hashtag Venturbo, olha o Enfermeip galera, bonitasse esse menino aqui, com Blitz de Labaredas, causando 120 danos, com duas energias, e o descarte, descarte toda a energia de fogo ligado, de Pokémon, e o Incandeser, galera, causa 200 de dano, se você possuir, menos de 10 cards de energia do tipo fogo, na sua pilha de descarte, esse ataque não fará nada, é, não é tão legal assim, não é tão legal, parecia mais legal antes, outro Cobalion bonitão, galera, vamos lá, é o penúltimo, unboxing, melhor unboxing, melhor unboxing desse canal galera, até hoje, melhor unboxing desse canal até hoje, temos Jowtick, temos Tangela, temos Larvesta, Shallows, Hufflet, Drifblin, outra Poké Lina, Cativante, Tangrowth, e temos aqui Nidoran, que é 3, é 2, é 1, outro Spirit Tom, acabou galera, esse era o último, esse era o último galera, acabou, esses outros aqui, a gente vai guardar, para fazer umas outras loucuras nossas aí, sim galera, o que vocês acharam deste unboxing, o melhor unboxing desse canal galera, melhor unboxing, hashtag melhor unboxing, já era, foi sensacional, eu perdi as contas, veio tudo que a gente queria e mais galera, estou muito feliz, porque vai sair os decks daqui, muito louco, cabuloso, sim, o que você achou, deixa o seu like aí, merece muitos likes, muitos likes galera, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, é o seu primeiro vídeo por aqui, seja muito bem vindo, até o próximo episódio, me siga nas redes sociais, um grande abraço e, falou! Música 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 Música